Aqui não há truque Só para te ter Só trouxe bem forte Que te faz viver Há muito mais onda Que o vento no mar Eu canto, eu vivo Só para te amar Aqui não há truque É realidade Guardei tudo de mim Para te dar Não sei te esquecer Não te vou perder Não posso nem vou deixar De te amar Eu canto, eu vivo Só para te ter Só trouxe bem forte Que te faz viver Há muito mais onda Que o vento no mar Eu canto, eu vivo Só para te amar Eu canto, eu vivo Só para te ter Só trouxe bem forte Que te faz viver Há muito mais onda Que o vento no mar Eu canto, eu vivo Só para te amar Eu canto, eu vivo Só para te ter Só trouxe bem forte Que te faz viver Há muito mais onda Que o vento no mar Eu canto, eu vivo Só para te amar Eu canto, eu vivo Só para te ter Só trouxe bem forte Que te faz viver Há muito mais onda Que o vento no mar Eu canto, eu vivo Só para te amar Eu canto, eu vivo Só para te ter Só trouxe bem forte Que te faz viver Há muito mais onda Que o vento no mar Eu canto, eu vivo Só para te amar